Quebrada, muito boa noite, quem tá falando aqui é TH e hoje nós vamos falar de uma parada que é o seguinte Você já jogou Mortal Kombat, que eu tô ligado, e muitas vezes você já acompanhou os vídeos aqui com a gente E aí você lembrou dos Fatalities que você fazia no Super Nintendo E isso daqui é mais ou menos quase parecido igual Hoje nós separamos pra vocês 10 Fatalities E vamos, já vou acessar aqui ali, cadê a lista dos salves, mano? Oxi, pera aí que eu vou buscar Aqui, ó, agora vai Cê é louco? Quase que eu não achei o negócio aqui, quase que some Por isso que o primeiro salve já vai logo pro Rian Gomes Ainda bem que eu achei, senão o vídeo sem o salve não fica a mesma coisa Vamos mandar logo o salve aqui logo então pro Rilan Souza O terceiro salve vai pra um amigo chamado Mikael E que por incrível que pareça o sobrenome é Maciel Obrigado aí, quebrada, tamo junto na parada TH diretamente do Rimas Elaborado Satisfação até o próximo vídeo, é nóis É, sete anos de azar Mas sei que nada é à toa Acredito muito em Deus O mundo gira, o tempo voa Sete anos de azar, ô meu truta Sinceramente sua rima é boba Eu aguento as sete vaca magra Que depois eu sei que vem a vaca gorda É que o tempo voa Esse cara fala pra caralho que o arreio é boa Mas eu caso sem enterro É, você tá pronto para a vaca gorda Mas primeiro se contenta em ser um biserro Isso é que é verdade, fi É, eu entendi por isso que é o Patek Ele não tá de valente É o tempo voa, onde eu vou roubar o seu rolete Não sou bezerro, eu sou bezerra Hoje você sai embaixo do pé Se apresenta o bezerra da Silva Malandro é malandro, mané é mané Tá ligado? Eu sou fake news Mas a verdade é verdade No primeiro dia de abril Tá ligado? Se aqui cê mandou cinco Eu vou mandar cinco oitão Eu vou mandar quatro Mas cê tá ligado? Ó seu arrombado Se hoje cê é uma flor Você vai sair depenado Um mandou cinco, outro mandou cato Um mandou pão e o outro mandou sem essência Um demonstrou que tem ego Outro prepotência Esqueci a quantidade Foca na essência Então foca na essência com certeza Você tá ligado? Vai tomar no cu Como você tá focando na sua essência Se a Angeli disse que te fudeu Foi o puro budu Só se você tá ligado, truta Pode ficar tranquilo Que eu sou bom sócio Já você é pique igual o Tris Vou pro bagulho errado E depois não sabe nem fazer negócio Puro budu E passar no próprio pescoço Mas pra mim você é só um bundão Eu sou a Rochelle E você é só o meu fiote Por isso que hoje a sua vai ser com cinto de macarrão É do tipo de MC que quando abre a boca Manda referência De todo mundo o odeio é o Cris Pode-se dizer que o meu pé Mete tão forte na sua bunda Que tem um sapato no seu raio X Que tava na vitrine e hoje tá dentro do armário Mas você tá ligado Pra mim você é um Zé Pra mim você é um louco e pra mim sé eu é igual gambé Não sou igual gambé Você que não teve fé, por isso que agora você tá abaixo do meu pé Infelizmente você que foi rolé, perguntaram se você ganhou do menor Eu falei, ah, sabe como é Salvador passou três anos, olhando aqui, futebol de dente ainda tá rolando Tá ligado meu mano, fazendo pistola e agora eu vou te falar Você que vai perder, vai caixão, versus encaixão, gangue do senhor Omar Que porra que é essa que cê tá falando, você tá ligado que agora cê espanca Você só tá com o dente retinho, porque é a aldeia e o pobre te banca Você falou que eu não escuto a verdade, cê tá ligado que eu já sou herói Eu nasci com a verdade estampada na cara, escutar a verdade já é pouco pra nóis Mas isso daí é mentira, por isso eu vou além Nem o sistema calou a minha boca, uma perguntinha prato, você acha que é quem? Cê tá me tirando, falando prato, esse daqui que é o caminho Falou do Mikezinho que era filho, agora o moleque não deu o novo privadinho Pra você poder falar de dente, primeiro da sua boca cê tira meu ovo Já que agora cê tá com seu dente reto, eu vou te dar um soco em conta de novo Agora rapaz, cala a boca, tá ligado que agora nóis já é como sua Você falou que eu sou mimado, eu não sou porque eu sou filho da rua Cê tá ligado que eu já faço frio, com certeza você já beija lona Na aldeia eu sou o Nvcv, pelo visto você é a nova chorona Olha o brabo, camisa brabo tem nome Quando desse jeito eu acho que o brabo tem fome Aê, agora olha o seu dele Seu parceiro é madrão porque cê roubou a comida dele Cala a boca, venci seu problema De uma cota eu tô no corre roendo as algema O brabo tem fome e ele tá nesse dilema Por isso de uma cota ele tá mastigando a cena Vou, 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 vou Não vai ter ladarinha Vou matar do barão, vou fazer ele virar sardinha Se que a fala do Johnny vai arrancar teu sangue Porque você tá batendo de frente com o rei do tanque E pelo que ele mostra, nós vai ter tudo na hora Isso daqui é pro Stalin, viu? Os dois mandaram a casa vão embora É melhor você sair daqui porque hoje é a segunda Ele tomou um chute na cara e esse pé na bunda Ele falou que ia, você vai fazer isso, mano Deus colocou Ele tá no mundo Quem te mata sou eu Primeiro foi o rei do tanque Agora tem o assassino do poliseu Olha ali, olha ali, olha ali Porque você sabe, mano, que eu vi lá do Rio de Janeiro E hoje eu acabo com o ticket da mano pra gente Foi o quê? Pega um pique, agressividade e entretenimento Em todos os cantos da cidade eu passo conhecimento Porque você sabe que eu tenho argumento Tirar minha cara pra bolha e eu boto a sua pra dentro E é o tubarão Pra mim você é pra culpa, pra mim tá só o vacilão Porque você sabe, nós dominamos hectares Você é o tubarão, mas nós é gêmeos etimares Onde ele não conheceu, ele quer o tubarão Os cantinhos tem market que sou eu E aí Todo jeito Me diga minha frieza, você não vai trocar Porque eu botei minhas cartas na mesa E nesse jogo estou pronto para trocar Eu botei o banquete na mesa E eu estou pronto para jantar Você tem certeza que o leão está sem presa? Ela acabou de ir Você já vai pevenir Você está tendo, nessa aqui você não vai O maquinista que não sabe andar no trilho Tem certeza que um dia esse trem cai Você tá perdido, você é o maquinista Mas não sabe pra onde você vai Perguntar pro trilho como vai pra você andar no trilho É tipo perguntar pro filho como é seu pai Não, não é como perguntar isso Porque eu nunca tive pai, mas eu sei como seu nome Eu estava querendo matar, só que não matou E meu pai na real ficou com a irresponsabilidade Desse monstro que criou, tá bom? Eu tenho o dom, a rima aqui é boa Mas essa sequela foi o monstro que me colocou dentro da sala E foi mais monstro ainda por não me tirar a tela Demorou parceiro, tá ligado que o Prado vai batendo Nem você, você vai ter que tomar uma aula O seu pai vai ter que assumir a responsa desse monstro Que ele criou e que tiraram ele da jaula Tá suave, eu vou fazendo a rima boa Você sabe que a rima aqui te bate e volta O filho do pai do Brenos, o filho do pai do Prado Vai fazer um favor de botar na jaula de volta Você tá ligado que você não tá pronto com o baque Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Mas vou falar com você, sua família é a favela Se quer que ela ganhe, então melhor eu tá pra ela Não aguentava escutar, porque eu era batida Não aguentava escutar, tanta rima na batida De quem nunca nem deu nada e cuida da minha vida PORFUX UUUUUU! PORFUX UUUUUU! S bastante homosse... Sem problema, porrê Ainda permite a perre suceder Tudo que eu convico no seu desejo dobro pra vencer E eu desejo um tipo pra você Porque eu não meto mala e eu não quero nem crescer Se quatro tá da hora, eu pago em cada hora o dobro Eu não quero sua grana, eu sei que esse mundo é louco Tá ligado, é desse jeito, tá ligado que não quer Mas você tá falando, dá na grana, minha mulher e meu pé Sinceramente, truta, você delírio Fala tanto de mim, acho que contrai meu filho Rua, 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 rua Rua, 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 rua Salvador, ter ido dois anos passar Matou paz, batalha ainda, não parou de chorar Falei do seu dinheiro no primeiro round na pista Tapou o dinheiro e não deixou de ser vitimista Celebrado, flutuírio, outro, v saudade Deus digente, fola, rua, 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 rua Eca, viva de três, dois, nove, nove Nesse jeito, tá ligado, mas não foi ocasião De vítima dessa serial, de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A cópia bateu de frente pro original Pai do bate não caralho, sem segredo, na verdade seu é o Rob, mete a mala e mole de medo, é desse jeito você é medo, já chorei, já sei, vou sorrir, no pé não sigo, pega a fuga Cê pode ser Mohamed de Salah, mas essa porra não vai arrancar gritos, tá nos meus pés, eu sou Moisés, virei o novo príncipe do Egito Esse manano tá muito sadio Príncipe do Egito, assim que cê se dispersa Cê vai parar na espada que eu sou o príncipe da besta O martizinho te apaga Na verdade você é Egito, tá larico, tu é uma praga Ele não tem espada, ele tem uma daga, fica de exemplo Por isso se perdeu no momento As minhas palavras cravam na sua mente, as suas vão pro vento E pelo visto cê tá atrasado, tá preso dentro das areias do tempo Pelo visto você tá preso na Globo e não é ocular O martizinho já chega te matando, com a minha bala eu vou acertar Já que eu parro de Globo, o band fica louco, cê tá preso numa parabólica Cê falou de palavras ao vento, o meu sentimento, energia eólica Pode ter certeza duta que eu vim pra amassar esse MC Pismo é com Marte, vai virar com a faixa Mas nem numa hidrelétrica eu vou por água bocha Você vai pra lona, hoje você entra em coma Na verdade eu sou Robert Lewandowski, Barcelona Sua esquerda tá marcada, sua direita tá quebrada Aí amigo, na moral você entrou no perigo Quebrei sua coluna, alguém traz uma maca Hoje eu vou causar seu fim Perdeu a linha, você é a Rafinha Aí vai buscar um gatorante pra mim Wow! Vou passar uma chacota Ele é a Dança do Pombo Só que o marco está aqui nessa pista Cê não tá reconhecendo o bigodinho? Pegue o pombo De que vigaria? Pode deixar que o martizinho já tá fazendo uma rima que é cabulosa Na verdade eu ando tão preciso no meu verso Cê não é o Penélope, minha vida é charmosa. Uau, essa foi incrível. Você tava até mandando um flow legal, mas tá te faltando combustível. Ele falou que é o Dick Vigarista. O seu treinador vai jogar toalha. Então hoje pode me chamar de Mantle. Eu roubo o seu flow e fico com a medalha, medalha. Microfone, é que hoje você não entendeu. Agora no vídeo é que será seu fim. Eles querem nos matar e botar debaixo da pobre. Esqueceu que hoje é a edição é de Halloween? Até o prato seguinte, só que saia... Tudo bem, vou fazendo rima boa pra alegra o dia de alguém. Tudo bem, a gente vai fazendo rima, mas fala pra mim do que adianta. A gente pensar no dia seguinte, quando tem vários que estão vendendo o almoço pra ter uma janta. Você não é o que funciona, cara, eu vou te explicar. Isso aqui é a devil, chega bem pesado nesse vídeo para te amassar. Sabe como essa realidade da cultura tá funcionando, por isso eu represento agora adiante do nome. Hoje em dia eu tô vendo, olha os famintos gritando mais do que bocas com fome. É verdade, eu já vi esse filme, mas eu explico pro ser humano a diferença entre os olhos famintos e o instinto, é que ele não volta em 24 anos. Acho que você não entendeu a diferença do ritmo e a poesia. Ele mata de 24 em 24 anos, aqui a fome tá matando todo dia. A fome tá matando todo dia, é por isso que agora a devil vai te matar. Eu agora vou te explicar, porque a direita vai se preocupar. A fome tá matando todo dia, é essa a nossa realidade, por isso eu tô no microfone. E sabe o que acontece? A direita se preocupa com o Kuperney beijando outro homem. Ei, mas eu acredito na liberdade de expressão. Como eu falei no início, antes do precipício tem outro ponto de visão. Que é a perseverança, vai levar você até a outra percepção. Antes de olhar sobre o beijo do super-homem, começa a escutar o grito da mulher gavião. Eu até acreditava na liberdade de expressão. Eu sei que você vai entender minha dor quando eu tô fazendo essa improvidação. Eu parei de acreditar na liberdade de expressão, sua mente tá atrasada. Quando com a pessoa que eu amo, infelizmente, numa rua à noite não posso andar de mãos dadas. Ô rainha de posto, não sabe nem contar. Ele imita eu, ele imita o tchaya, por isso que agora a patina é legal. Imitando o meu fão, imitando a tutaya, até porque é um fó que você não tem o original. Imitando o tchaya, por isso que agora você vai apanhar, não adianta. Você fala que eu sou o melhor do tchack, pois no final de tudo hoje eu me paro a matata. A mãe que eu vou te ensinar, seu irmão não é menino. Fala do tchack, não esquece que ele também é um fó que eu assassino. Por isso que no final de tudo, meu mano não arruma nada. Vou ver se você vai ser bom e no final você me respeita. Eu sou a rainha e sou a dona quebrada. Você te diga, meu mano, que eu sou o meu falado. Essa é a que quando eu falo, não é que eu vou te copiar. Eu sou verdadeiro, eu sou estaladeiro. Antes de você fazer esse flow, o que vai fazer é primeiro. O homem de beleza, coroa caiu, porque não é pra sua cabeça. Porque se liga abaixa, quando a raia é de verdade, a coroa chega em casa. Só que na batida eu sou negais, por isso que nessa batida eu manda você saber que você nem é que faz. Fala da coroa, eu sou capaz. Até porque eu sou a rainha todo dia, nem a coroa que me faz. Só a coroa que te fez. Fala dessa merda que só a coroa desfez. Não manda um verso bonito, só feio. Acabou a hora do refreio. Minha coroa de feio, tudo feio pra ceder. Ela partiu em dois, igual eu faço com você. E você, você fala, então é só daqui a palinha. Eu sou brava, né? Então chega aí, respeita a rainha. Partiu em duas, o que eu vou dizer? Ah, caralho, vai se fuder. Partiu em duas, igual eu vou fazer com você. Pode partir, mas tem dois problemas pra te resolver. Inter, porra! Salve, meu camarada. Você já fez um comentário aqui no vídeo de hoje? Então é a sua hora. Faz aí um comentário, porque nós estamos lançando hoje um vídeo que são as rimas comentadas. Você comenta, a gente coloca. Manda aquela rima que você mais gosta aí, que a gente vai estar lendo. E quem sabe futuramente a gente pode fazer mais vídeos com ele. Isso aí, meu camarada. Se você gostou do vídeo de hoje, você já desceu aquele like que eu sei. E agora é o seguinte, eu só tenho outro pedido pra te fazer, mas é coisa rápida. Não custa nada você que é humildade total aí, tá ligado? Dá um salve aqui, ó. Na descrição desse vídeo tem uns links aí que tá divulgando o meu trampo. Isso vai fazer muita diferença se você puder dar uma força, olhar meu trabalho, meus sons e tudo mais. A gente tá aí na luta. Pra aquelas pessoas que ficam aqui até o final pra receber aquela filosofia, receber aquela palavra de sabedoria. É o seguinte, falei bem ou falei mal, mas comentem no nosso vídeo. Tamo junto, é nóis, obrigado!